Obrigado Jesus, obrigado meu Deus, meu Pai, meu Deus Se Deus te prova com que ele te ama Com o filho, eu estou contigo Com o filho, eu estou, eu adianto Eu sou eu, que ainda desvaneça Confiar, sendo assim, eu farei tudo Por você Viu, não se esqueça desse jeito A sua bênção já está no caminho Eu brilho, a vitória é tão grande pra você É por isso que eu te robo assim Meu filho amado Por levantar a sua cabeça Não se esqueça que eu te amo Estou aqui pra te ajudar Eu vivo amado No levantar a sua cabeça A serra é muito grande E você tem que querer Amar No levantar a sua cabeça Não se esqueça desse jeito Amar A sua cabeça Já está no caminho Amar Amar No levantar a sua cabeça Não se esqueça que eu te amo Estou aqui pra te ajudar 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 Estou aqui pra te ajudar